A paz do Senhor, que bom que você está ligado com a gente no programa Voz Mulher. Já, já é, o culto vai começar. E você vai poder orar, cantar, abrir o seu coração para receber aquilo que Deus tem para trazer para a sua vida através da vida de mulheres que têm se conectado com Deus e têm colocado a sua vida no altar para serem usadas por Ele. E o nosso programa tem justamente esse alvo, além da gente estar aqui junto num momento de adoração, num momento poder de ouvir de Deus, mas também nós visamos encorajar mulheres a usarem e dessa forma desenvolverem os seus dons. Não tem jeito, gente. Só vai desenvolver usando. Então comece a fazer alguma coisa, comece a usar. A gente às vezes almeja tanto o dom dos outros, ignorando dons maravilhosos que Deus nos deu. E cada uma pessoa que você vai ver aqui está usando o dom que deu. E algumas usou até tardiamente, mas porque começou a desenvolver. Então a gente encoraja você, mulher, a colocar os seus dons à disposição de Deus e ser usada por Ele para fazer alguma coisa para o reino. Vocês vão conhecer duas mulheres que... Bem, é um prazer conhecer. Deixa eu até começar por ela, apresentar para vocês a Deborah William, que está aqui com o primeiro CD dela. E é um prazer te conhecer, Deborah, receber você no programa para cantar. Bem-vinda. Muito obrigada. Prazer também estar com vocês aqui. É um sonho conhecê-la. Estou já amando-a. Não por ser apenas minha irmã, mas por ser um exemplo de vida para a gente, que ainda tem algum caminho ainda para trilhar, já que você já vem abrindo para a gente. É muito bom. Estou muito feliz de estar aqui nesse programa. É um programa muito lindo. Parabéns. Não, eu fiquei muito feliz quando a gente estava começando antes, que eu soube que você é telespectadora do programa, né? Acompanha a minha, a Naná, enfim, outras telas apresentadoras que juntas, digamos, somos o elenco que levamos o programa à frente, junto com a Ana, que é a nossa diretora, que é uma guerreira também, enfim. A gente sabe que o nome dela está lá e vocês vão já já ouvir mais da Ana. Mas é muito bom, prazer, uma honra para nós tê-la aqui. Tenha certeza. Esse vínculo, essa coisa gostosa da pessoa receber, daí chega o dia que ela tem a oportunidade também de vir e compartilhar o seu testemunho e o seu ministério com a gente. Já já você vai cantar. E eu tenho o prazer de apresentar alguém que eu conheço desde que ela é menina, Carol Câmara, o nome já diz tudo, né? É verdade, ela é minha sobrinha, assim, prima, não sei. Na verdade, do Samuel e, portanto, minha também, é filha da Ana de Ava, que é diretora do programa. Mas esse não é o motivo que ela está aqui, não. Foi eu que pedi, Ana, por favor, traz a Carol. E graças a Deus que ela aceitou, porque realmente as coisas que Deus tem feito na vida da Carol ultimamente são surpreendentes. Bem-vinda, Carol. Obrigada. É muito bom estar aqui, justamente, compartilhando o que Deus faz nas nossas vidas quando a gente simplesmente faz aquela oração. Deus, eu vou para onde você quiser, faz o que você quiser comigo. E eu, assim, sou muito grata com o que Ele tem feito na minha vida. E é muito bom poder compartilhar com outras mulheres também, com outras jovens. A gente, né, falar a voz mulher, mas... Meninas são mulheres. Exatamente. Eu já tive meninas cantando aqui. Quando a gente faz o nosso congresso de mulheres, eu faço questão de trazer o coro de meninas, o coral das crianças, eu digo, cadê as meninas? Cadê as meninas adolescentes? Isso é tudo mulher. A missão com mulher, entendeu? A gente tem aquela ideia mais, assim, daquela mulher. Não. E eu acho que esse conceito tende mais a cair, né, Carol? Com certeza. A gente, justamente, é apenas a gente se colocar à disposição de Deus. A gente não vai preencher isso. A gente não vai preencher isso. Está quentura. Como é gostoso isso. Porque a gente percebe que eu vejo um grande futuro para ambas. Por exemplo, eu vejo que você é tão nova, muito nova, Carol. Eu fiz essa oração que você fez. Eu já andei por muitos lugares, assim, difíceis, né? Mas todos eles eu amei. Todos eles eu fui tão abençoada, né? Mas vamos lá por partes. Deixa eu voltar um pouquinho aqui para a Débora. Débora, você sempre cantou. Demorou um pouquinho para te ouvir que o seu instrumento era a voz. Tua mãe queria que fosse o piano, né? Enfim. Mas você foi se envolvendo no Ministério do Ovo da sua igreja, que é a PIB de Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro. Isso. E o teu primeiro CD foi assim, você já tem uma certa maturidade, não é? Já. Você tem quatro filhos. É, esperei bastante, com paciência. Não sei. Às vezes nem tanto, senhor. Mas... Mas é muito legal isso. É, o senhor tem o tempo dele. Não, olha, não tem mais não. Tem 35, tem 40, tem 50. Não. Então, tem oportunidade para todas. Quase 41. Faço esse mês. 41. Que legal. Com muita alegria. E está lançando o seu primeiro CD. Muito bem. E é o meu primeiro CD, assim, foi muito bem cuidado, muito sonhado. Pelo menos 25 anos sonhando com esse CD. Cantar o canto. É o quinto filho, portanto. É, o quinto filho. Na verdade, levaram nove meses para ele ser lançado. Da gravação até o lançamento foram nove meses. Foi muito simbólico mesmo. Então, foi uma gestação realmente completa. E, assim, eu canto desde os quatro anos de idade, muito novinha. Quando aceitei Jesus, eu já cantava, já, três palavrinhas só na igreja. E com 15 anos eu tive... Nós também, né, Carol? É. Tive a primeira oportunidade, assim, a primeira proposta, né? Vamos dizer, para gravar. Mas, meu pai, que ele... Meu pai é pastor. E muito, aquele pastor muito protecionista, assim, que aprende muito. E ele não achou que eu tivesse maturidade. Que aquilo... É, não achou. E depois casei. É... Isso é lindo. Eu estou achando tudo lindo. Não, por que eu digo isso? Porque tem, realmente, essa questão do tempo de Deus. Exatamente. Entendeu? E, às vezes, se bate tanto com isso. Não, e quando a gente acredita, entende isso, porque é difícil esperar, né? A gente, na nossa humanidade, é difícil entender. Mas, quando a gente entende o tempo de Deus e que Ele sabe o que é melhor para a gente, a gente realmente descansa, aí as coisas fluem com mais liberdade, né? Com mais naturalidade. Quem está paciente em casa está recebendo, está ouvindo, quem está se batendo com isso. Rapidinho, porque é tanta coisa que a gente quer compartilhar. Carol, eu sei que você vai ministrar, não sei o quanto você vai guardar do tempo também da mensagem, para testemunhar um pouquinho do que você está fazendo, mas você se formou em mídias, em publicidade, enfim, trabalhou para grandes agências de publicidade aqui no Brasil, trabalhou para a Disney nos Estados Unidos, enfim, você se envolveu, você tinha oportunidade. Daí, quando você faz essa oração, que Deus falou, Carol, então, de repente, eu acho que eu vou mandar você para Nova Zelândia, para Papu, muitos dos teus amigos devem ter dito, você está louca, Carol. Nossa, porque, sabe aquelas agências top do Brasil, aqui do Rio e tal? Esse era o naipe, que das portas, eu me lembro que quando Deus abriu aquela porta para você, todo mundo, olha lá, colocou o currículo, todo mundo, uau, que você conseguiu, todos nós da família vibramos, não imaginando, né? Mas Deus estava te preparando, sem dúvida, e você fez a dita oração, e você voltou agora recentemente, de um período na Nova Zelândia, e também na Papua Nova Guiné, que é um país, assim, uma fronteira, digamos assim, que demorou para ser alcançada com o Evangelho. Não é que eu estou contando, mas vamos lá, porque eu quero que ela conte, mas onde que eu quero chegar? Só que ela vai voltar, gente. E essa coisa de tirar um tempo, às vezes, na profissão que tem hoje, no Brasil está começando a acontecer mais, por aí tem muito, e é uma coisa muito boa que ela larga os horizontes. Mas você já está tentando em uma zona de risco, porque pode ser que Deus te... Então, como é que é ter a coragem de largar aquilo que já é uma carreira considerada promissora para ir fazer missões? Eu acho que nem a questão da coragem, assim, a minha coragem, as minhas forças, é mais a questão da obediência. Porque, realmente, eu me formei numa faculdade pública, aí estava trabalhando numa boa agência, é, Federal Fluminense, numa boa agência de publicidade, uma das maiores do Brasil. Então, tudo parecia que estava certo. E tudo, na verdade, está certo, estava bonito, mas quando Deus coloca no nosso coração um desejo de estar na obra 100%, se a gente não está vivendo aquilo que Deus quer que a gente viva, aí o que é certo vira errado, às vezes. Porque o certo é a gente estar... E tanta gente está aí, de novo. Outra questão que a gente se bate muito, esse temor de simplesmente fazer o que Deus fala. Minha filha, vai por aqui. Ah, então tá, senhora, eu vou. Exatamente. É porque eu vejo que... É melhor do que sacrificar. Com certeza, eu vejo que isso foi o que Deus trabalhou na minha vida, assim, é de estar no lugar onde Ele quer que eu estivesse na hora que Ele queria que eu estivesse também. Porque quando eu me formei no ensino médio, na verdade, antes de ir para a faculdade, eu queria ter ido para o seminário. Mas a minha mãe que falou, não. Mas olha que foi o tempo de Deus, porque ela sabia. Ela falou, Carol, se você não tiver uma formação, como é que você vai entrar num campo missionário, às vezes, num país... Ainda mais hoje, onde há essa demanda de entrar com a profissão e não como missionário. Exatamente. E eu vejo, olhando para trás, como foi o momento de eu ir para a Jocum depois de eu estar formada, como eu estava mais amadurecida, como eu estava agora com a cabeça preparada para dizer um sim mais longo. Eu fui para a Jocum para ficar seis meses e depois... A gente já tem que chamar a matéria, entendeu? Mas eu vou pedir para ela, eu vou fazer uma pequena entrevista, a gente vai continuar, porque eu tenho. Porque eu fico, assim, apaixonada. Ela conseguiu, que foi outro feito, assim, de Deus, o visto para retornar. Que é uma coisa dificílima de conseguir. Já foi difícil conseguir, mas quando você vai só por um período, assim, estudante, é uma coisa. Quando você consegue esse visto que você conseguiu agora, assim, é uma coisa extraordinária. A gente realmente vê a mão de Deus. Mas eu estou apaixonada pelos planos que ela tem depois, que já são projetos na Amazônia, projetos nas favelas do Rio, nas comunidades, ou favelas, como que eu ia chamar aqui do Rio. Então, a gente vê, assim, que tem coisa muito legal pela frente. A Jássia vai contar mais. Vamos fazer o seguinte, vamos ver o que ela andou fazendo. Nessa matéria, geralmente a gente procura mostrar nessa matéria. Deixa só, olha a minha cara de pau, porque ela esqueceu. Tem uma coisa bonita aí perto do seu pé, que eu saiba, parece que veio para mim. Ah, esqueci, perdão. Aqui, eu trouxe um presentinho lá das Mulheres Conectadas com Deus, da PIB de Campo Grande. Que lindo. Somos o Ministério de Mulheres da PIB. E eu agradeço, eu tenho muitas telespectadoras. Está com recheio não tão saudável dentro dela. Hum, maravilha. Hum, bombons. Obrigada. Obrigada. Coisinhas de mulher, não é verdade? Mas agora, assim, vamos dar uma voltinha para ver o que Deus anda fazendo pelo mundo através da vida de mulheres e a gente volta com o culto. Jovens com o desejo de viver uma experiência de fé, espiritualidade e amor ao próximo. Você se imagina abandonando a sua vida para se doar a quem precisa de uma palavra? Aliás, da palavra de Deus. Muitos jovens embarcam em uma missão de levar o Evangelho de Cristo a todas as partes do mundo. Fazer missões ou praticá-la não é uma escolha pessoal, é uma escolha de Deus. É a mobilização de cristãos para a proclamação da mensagem de Jesus. Reúne para isto pessoas diferentes, trabalhando em atividades evangelísticas. Entre os missionários, encontramos a Carol. Ela passou três meses na Nova Zelândia e dois meses na Papua Nova Guiné em um projeto da Jocum. Jovens com uma missão. Carol integrou equipes de voluntariado com trabalhos humanitários diversos. Eu trabalhando na Jocum, eu vou estar ajudando a liderar escolas onde jovens param um pouco da vida corrida para refletir, pensar um pouco. E também, enquanto isso, eles trabalham ajudando uma comunidade, ajudando em viagens de voluntariado. Ela voltou para o Brasil em agosto e já está arrumando as malas para retornar à Nova Zelândia. Dessa vez, para passar um ano com a Jocum. Durante esse meu tempo na Papua Nova Guiné, foi muito bom poder ter um contato com outra cultura. E não só visitando outra cultura, mas sendo ativamente instrumento para demonstrar um pouquinho de amor para eles. E também está levando todo tipo de ajuda que a gente pôde. E isso me fez ter vontade de voltar para o IWAM, para passar esse tempo maior, ajudando outros jovens como eu que querem ter essa experiência. Mas para que esse projeto de voluntariado aconteça, Carol precisa levantar os recursos necessários para se manter nos dois países. Ela começou uma campanha de crowdfunding, uma espécie de vaquinha virtual na internet, para conseguir o apoio. A ideia é arrecadar o equivalente a três meses de sustento para eu poder viver lá como voluntária. Então, na Nova Zelândia, o meu orçamento seria mais ou menos de três mil reais por mês, vendo todos os gastos. Moradia, luz, água, transporte. Então, por isso, essa campanha tem o objetivo de arrecadar os meus três primeiros meses. Faça o que você puder para ajudar a Carol. Se você não pegou o contato dela, enquanto ela estiver pregando, vai passar de novo. É uma missionária, começando a carreira, na verdade, continuando a carreira missionária já, não é verdade? E se você não pegou, mesmo assim, entra no nosso site, que você conhece muito bem, o www.boasnovas.tv. Vai lá na página do Voz Mulher e lá você vai encontrar os contatos da Débora, que você pode convidar para cantar nos congressos de mulheres, nos encontros de louvor, enfim, ela está aí disponível para ministrar. E também convidar a Carol para ministrar, enquanto ela ainda estiver no Brasil, que até o início do ano que vem, está certo? Em congressos de missões, de jovens, enfim, e sobretudo adotar realmente, ajudar financeiramente. Vamos orar, o que você precisa? Está na hora de nós falarmos com Deus. E nesse momento você tem acesso direto a Ele. Você não precisa de intermediários, não. Você simplesmente, você fala, por que eles fecham os olhos? Porque é uma forma da gente se desligar das coisas que estão ao nosso redor e dizer, Deus, agora eu estou ligada contigo e eu vou falar diretamente contigo, porque nós temos esse privilégio. Ele é bíblico. Ora então comigo agora. Deus, nós estamos na tua presença e nós queremos te agradecer pelo privilégio que temos de poder falar contigo e saber que tu ouves, e não apenas ouves, mas tu respondes a oração. Nós queremos te agradecer, nós queremos te bem dizer, te adorar, Pai, e também apresentar a ti este culto de louvor. Olha para cada pessoa que ora conosco no Brasil, fora do Brasil, pela TV, pelo aplicativo, pela internet. Onde quer que essa pessoa esteja, Pai, estende agora, Senhor, a tua mão de poder e de misericórdia, restaurando, fortalecendo a fé, curando o corpo físico, a mente, a alma, Senhor, libertando e salvando. Nós te pedimos, Senhor, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E como é todo culto, vamos começar adorando. Hoje, o que não dá para cristão? Por que você escolheu o alma batida? É um favorito teu? Na verdade, se tornou um favorito meu. Eu acho que, mesmo quando nós estamos muito tristes, desanimados, a gente deve confiar, porque o Senhor, com certeza, está preparando o caminho, está preparando um novo amanhã, para que nós possamos viver bem melhor. Se tu, minha alma, a Deus suplica, e não recebes, confiando fica, em suas promessas, que são muito ricas, e infalíveis, para te valer. Por que te abates, oh, minha alma, e te comoves, perdendo a calma? Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo, Jesus virá. Ele intercede, por ti, minha alma, espera nele, com fé e calma. Jesus de todos, Deus vai lhe salvar, e te abençoar, e te abençoar, dos altos céus. Por que te abates, oh, minha alma, e te comoves, perdendo a calma? Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo, Jesus virá. Terás em breve, as dores vindas, no dia alegre, da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda, pois um pouquinho, e o mais virá. Por que te abates, oh, minha alma, e te comoves, perdendo a calma? Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo, Jesus virá. Aleluia. Aleluia. Ai, que coisa gostosa. Essa canção remete ao salmo de Davi, né? Que se viu tão abatido. Então, quer saber? Chega a alma de ficar para baixo. Por que você está tão abatida? Deus não está cuidando de você. E a gente tem que dar um sacode, às vezes, na gente mesmo, né? É verdade, dá uns briscões. Epa, não vamos ficar jogado no chão, não. Vamos levantar, porque bem cedo, na hora certa. Na hora certa. Deus vai vir. Você é testemunho disso, né, Débora? Vem pra cá, minha linda. Vou compartilhar aqui alguns pedidos de oração de pessoas que estão ligadinhas com a gente. E como é gostoso, gente, ter esse retorno de vocês que ligam, participam do programa. E se a gente não lê cada um dos pedidos, de repente não chega aqui a tempo e tal. Mas nós oramos por cada um deles. Oramos aqui, oramos em Belém. Temos grupos de oração que se dedicam a interceder pelos pedidos que chegam a nós. Através do nosso site, através do call center que está aí na tua tela, que é o 2121126300. Ou você pode mandar um e-mail pra gente, que é o vozmulher.boasnovas.tv. Ou entrar no www.boasnovas.tv. Lá você vai encontrar onde deixar o seu pedido de oração. Ou no facebook.com.br rede boasnovas. Twitter, arroba boasnovas. Tem tanto jeito. Instagram, onde quer que seja. Em cada uma das redes sociais. A gente chega através de você pela tela, pelo aplicativo. E você tem todas essas vias de retorno. De abrir o seu coração e compartilhar com a gente. Porque você não está só. Deus está com você. Ele colocou a gente aqui no seu caminho. Pra estar do seu lado nessa hora difícil. Falando do amor dele. Falando da fidelidade dele. Do cuidado dele. E levantando, literalmente, às vezes, um exército. Quantas e quantas vezes? Mulheres já falaram pra mim. Ai, Marra Beca, quando você não lê aquele pedido de oração, eu anoto, eu oro. Por quê? Porque um dia eu enviei o meu pedido. E vocês oraram por mim. E Deus respondeu. Então, quando você manda, mas é uma questão de mencionarmos aqui. Nós oramos e junto com a gente, milhares de pessoas oram. Mulheres de Deus oram. Vamos lá. Aqui nós temos... A paz do Senhor, meu nome é Elieber Oliveira. Eu sou do Acre. Peço oração pra que Deus possa abrir uma porta de emprego. Pois estou desempregado. É um homem. Que coisa legal participando aqui no Voz Mulher. A gente sempre tem, né? E vocês são bem-vindos também. A paz. Meu nome é Regina. Moro no Rio de Janeiro. Há um ano e quatro meses. O mesmo tempo que eu tenho de casada. Quero pedir oração pelo meu casamento e pela nossa casa própria. Que Deus venha abençoar grandemente. Pode deixar, Regina. Vamos já orar por ti. Boa tarde, amadas do Voz Mulher. Quero que vocês continuem orando, sabendo que são muito especiais pra mim. Que também são profundamente usadas por Jesus em suas pregações e orações em forma de música. Que é já já o que a Débora vai fazer aqui. Gostaria de pedir que orassem por mim, pelo meu esposo Cláudio. Nós precisamos de direcionamento e sabedoria por algumas decisões que temos que tomar. Também peço oração pelo jejum que faço pela vida dos meus filhos. Clamo ao nosso Deus por livramento, libertação, cura, sabedoria, socorro. Nesse momento eu sei que tem um monte de mães dizendo eu também, eu também. Pois é, nós vamos orar junto com você. Pelas mães, pela Cláudia que ora pelos filhos dela. E olha que coisa linda, os dois são casados. Então ela pede oração pela filha Natasha e pelo Gerro Matheus. E pelo filho Igor e pela Nora Tamires. Preciso de ajuda e nação de todos vocês. Agradeço a Deus pela vida de vocês e pelo carinho. Um grande beijo da Cláudia Henrique. Ela mora em Praia da Brisa, em Guaratiba, no Rio de Janeiro. Oi amadas, me chamo Suelma, sou de Marabá, no Pará. Legal, a gente vai do Rio lá para o norte do Brasil. Peço oração pela cura da minha filha Waila Reis. Ela tem apenas dois anos e tem paralisia cerebral. Que o Senhor Jesus possa ter misericórdia da vida dela. Vamos orar assim com você. Vamos fazer o seguinte, para que a Carol até fique tranquila ao ministrar de dar o testemunho dela. Vamos apresentar já logo agora esses pedidos aqui ao Senhor. Cada pedido, de repente você não pode já enviar ou digitar o seu pedido para a gente. Você pode fazer isso, mas você já pode orar conosco agora. Onde quer que você esteja. Nós servimos, nós proclamamos aqui o nome de Jesus, o Rei dos Reis. Aquele que tem poder para curar, para salvar, para libertar. E em nome dele, nós, eu não posso nada, Débora, Carol, mas nós servimos um Deus que pode. E ele ama quando as pessoas reconhecem o Senhor e o dele. E se aproximam e oram, e pedem. E nós convidamos você a se juntar. Faça o teste agora. Como assim, Rebeca, eu nem vivo para Deus. Não, clama a mim e responder-te-ei, diz a palavra de Deus. Vamos clamar juntas agora? E depois já de imediato, a Débora vai ministrar, louvando. E a Carol já vai entrar, trazendo a palavra e o testemunho dela. Pai, nós estamos na tua presença. Novamente orando, que privilégio. E nesse momento nós apresentamos a Ti tantos pedidos que foram aqui apresentados nominalmente. Aqueles que estão sendo agora enviados, Pai. Aqueles, Pai, que não foram enviados ainda, mas a pessoa já está orando com a gente nesse momento, Senhor. Deus, mães, esposos, pais, homens, mulheres, Senhor. Sogras. Nós vemos aqui pessoas orando, Pai. Por si, por uma porta de emprego, por uma casa própria, por problemas, Senhor, que estão enfrentando em suas vidas. Por suas famílias, meu Deus. Pela salvação e pela libertação, Senhor. Pela proteção, pela cura. Pai, nós oramos pela garotinha, Senhor. A filha da sua elma, Senhor. Em nome de Jesus, a Waila, Senhor. De dois aninhos, Pai. Esteja a tua mão agora de poder misericórdia sobre a Waila, Senhor. E cura ela para honra e glória do teu nome, Senhor. Não apenas ela, mas cada pessoa que ora conosco, Pai. Seja câncer, seja um resfriado, uma febre, Pai. Seja qual for a enfermidade. Em nome de Jesus, Pai. Nós repreendemos a enfermidade, Pai. E nós oramos que o teu nome, Pai, a tua glória seja manifestada na vida dessa pessoa. E o teu nome seja glorificado, Pai. Porque é em nome de Jesus que nós oramos. E nós sabemos que tu tens prazer, pois tu levaste sobre si, Senhor, as nossas enfermidades. Tu tens prazer em curar, Pai. Tu tens prazer em salvar, em livrar. E nós te pedimos, faça isso agora. Continua a ministrar, sobretudo, a bênção, a fé, a salvação em nossas vidas. A medida, Senhor, que a Débora vai adorar e louvar o teu nome. Que a Carol, Senhor, vai trazer a palavra de Deus. Para os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Mangial no deserto, fonte de vida Estou separando, em mim ser cielo. O que alimenta-me fé, tua palavra é Firmado estou de pé, venha te alimentar Vou me esconder em tuas asas, descansar Me respeitar em tua infinita graça É meu prazer poder dizer que sou teu céu Vou declarar e te adorar, tua presença meu anel Me toca, me cura, me sara Me olha, me abraça e fala Que perdoado eu sou O teu sangue me comprou Me toca, me cura, me sara Me olha, me abraça, eu declaro Pra ti, meu amor O teu sangue me salvou O teu sangue me curou Meu sangue, meu sangue Perdoado sou Perdoado sou Perdoado sou Por ti, Senhor A palavra do Senhor diz em Salmos 27, 14 Espere no Senhor Seja forte, coragem Espere no Senhor A gente tem conversado sobre o tempo de Deus Sobre o que é esperar no Senhor E às vezes falar sobre esperar no Senhor é muito bonito Mas viver esse momento de espera é muito complicado, muito difícil Porque a gente aprende cada vez mais a ter tudo de imediato A gente está no celular e tem a mensagem Que se aparece o azulzinho da mensagem Alguém já leu, você já espera a resposta Quem não respondeu ainda é um desespero A gente posta nas redes sociais A gente já quer ter o like da pessoa Depois que a gente postou Se a gente não tem cartão A gente pode pagar no crédito O dinheiro Tudo de imediato E a gente esquece às vezes Que Deus chama a gente para momentos de espera E que o tempo de Deus é perfeito E Ele muitas vezes não é como o nosso tempo E quando Deus convida a gente a esperar A ter coragem para esperar O que isso significa? Quando eu fui para Jocum Jovens com uma missão Passar um tempo com Deus Eu tive que largar tudo A minha profissão A minha família O meu país E para outro país E quando a gente estava na Papua Nova Guiné Fazendo missões A gente passou dois meses Praticamente fora do mundo Porque na Papua Nova Guiné 80% das pessoas ainda vivem em vilas e tribos Então quando você vive em vilas e tribos Você não tem internet Você não tem conexão com o mundo Então a gente foi chamado Como um grupo de missionários A esperar em Deus E a viver cada dia ali E eu percebi como Para mim era difícil esperar no Senhor Como para mim Eu tinha aprendido Que se eu orava Eu queria a resposta logo E Deus foi me ensinando Que esperar nele É um convite A passar um tempo com ele Para que ele possa Trabalhar na nossa vida Né? Às vezes a gente pensa Que esperar Quando a gente está nesse momento De espera Para Deus fazer alguma coisa Para dar uma vitória Para a gente A gente está sobre Ataque do inimigo A gente coloca no diabo Se eu estou esperando É porque tem algo errado É porque Tem alguma coisa acontecendo Então eu tenho que orar Pela minha vitória Mas Às vezes Esperar É um momento que Deus Está preparando a gente Para conseguir ir mais alto depois E é muito bonito Que nos salmos Tem uma palavra Chamada selá O selá É uma palavra no hebraico Que significa Uma pausa Uma espera E ele aparece Em vários salmos E É uma palavra incerta Às vezes Você está Num momento de espera Você está Num momento de incerteza Você está Nesse momento de pausa Você está orando Você está esperando Uma cura Você está esperando Uma vitória E Deus quer te dar a vitória Deus quer te dar a cura Na palavra dele Fala que Deus é o Deus Que batalha pela gente Mas Você está esperando E você não vê a vitória Acontecer Porque você está Nesse momento de pausa E Você está ali Batalhando com Deus Cadê a minha vitória Cadê a minha cura Mas você Esquece de ver Que Deus está preparando O momento certo dele Para te dar essa vitória Para te preparar Para receber essa vitória É Quando eu estava Na Papua Nova Guiné A gente Orava muito por milagres Para as pessoas Serem curadas Às vezes a gente não via a cura E a gente fica assim Deus, mas Na sua palavra Diz que o Senhor quer curar Por que não está acontecendo agora? Porque Às vezes Deus vê O que a gente não consegue ver Deus vê Toda A situação ali Deus não vê só O meu desejo Mas Ele vê O que está por trás Dos meus desejos Sabe Na palavra de Deus Em Tiago Fala que A gente Pede E não sabe como pedir Muitas vezes Porque a gente pede mal Porque a gente pede Pelos nossos desejos Egoístas E Deus então Às vezes coloca a gente Nesse momento de espera Para estar Mudando Os nossos desejos Para estar ali Limpando O nosso coração Para que O nosso pedido Venha a ser Então uma oração Um pedido Refinado Para que Ele possa Chegar a Deus Ali assim Do jeito que Deus Está preparando Que é muito mais E além do que a gente Está pedindo A gente acha Às vezes que Deus não quer Dar algo Para a gente Não Ele quer Dar muito mais Para a gente Ele Está preparando Coisas que nem Olhos viram Nem ouvidos ouviram Sabe E A gente acha Que quando A gente pede Para Deus E Ele não Atende É porque a gente Está pedindo mal Mas às vezes Deus está falando assim É porque você está pedindo pouco Eu quero te dar mais E O que esse Momento de espera Significa Sabe Eu aprendi Lá na Papua Nova Guiné Que quando Deus Chama a gente Para o momento de espera É porque Ele chama a gente Para buscar a face dele Sabe E em Salmos 37 Vai falar assim Que Ao teu respeito Diz o meu coração O salmista falando Busque a minha face A tua face Senhor Buscarei Sabe Quando A gente está Nesse momento de espera E a gente não sabe O que fazer Porque às vezes A gente acha Deus não está me respondendo Às vezes Deus está falando A resposta que Deus Está te dando é Busca a minha face Não busca as minhas mãos Sabe Quando a gente conhece O Deus que a gente serve A gente vai perceber Que Ele é o que? Ele é fiel Ele é bom Ele é guerreiro Ele tem tanta coisa Para dar para a gente Mas às vezes A gente está orando E a gente não conhece O Deus que a gente está pedindo Sabe A gente está buscando Milagre Mas a gente não está buscando Deus do milagre Lá na Jocum Um dos nossos palestrantes Quando a gente estava Tendo as aulas Ele falou assim Que às vezes A gente procura Tanto milagre O espetáculo Que a gente perde O sobrenatural Deus tem o sobrenatural Para a sua vida Não pede Só o milagre Deus tem muito mais Ele é o Deus De todos os milagres De toda a cura E uma oração Que Moisés faz Em Êxodos 33,13 Ele está pedindo assim Se a tua presença Senhor não for comigo Eu não vou E ele fala assim Para que eu te conheça E ache a graça Aos seus olhos Sabe Moisés Ele orou o que? Para que ele conheça A Deus primeiro E aí ele ia achar a graça Porque quando a gente Conhece o Deus Que a gente serve A gente pode orar com fé A gente pode orar Tendo certeza Que ele é Senhor E ele é bom Você conhece O seu Senhor? Você sabe Quem é Deus? Você tem orado Mas você tem buscado A face do Senhor? É muito fácil Buscar a face De Deus A gente lê a Bíblia A gente está em oração E em Jeremias Fala que Deus ele Se aproxima Ele fala assim Me buscar De todo o coração Me achareis Ele está aqui Ele está aqui Para ser achado Né E como é que a gente Vai ter um relacionamento De intimidade Com Deus Que a gente não conhece Sabe A gente começa A conhecer a Deus Quando a gente Começa a conversar Com Ele E esse momento De espera Eu aprendi também Que quando a gente Está nesse momento De espera E a gente começa A buscar a face de Deus A gente vai percebendo Que na Bíblia Né A Bíblia É a nossa regra De freia e prática E a gente pode Se guiar por ela Às vezes a gente Está procurando Uma resposta específica Sabe Às vezes a gente Tem orações Que são específicas E demora um tempo Para a gente Ter essa resposta Né Mas enquanto você Espera por essa Resposta específica Não fica só Com as mãos Para o céu Assim Tipo Ai A gente acha Que esperar É falar assim Ai Deus Eu estou aqui Eu estou esperando Né O que eu faço A gente espera Palavras de profecia A gente espera O pastor Vim falar alguma coisa Ou alguém Vim profetizar Na nossa vida Sabe Mas Quando a gente Começa a buscar A face do Senhor A gente vai perceber Que Deus Ele já Falou para a gente Que tem coisa Que a gente pode fazer Ele já falou para a gente Que Ele é o que Ele é amor E ele quer que a gente Ame o nosso próximo Como nós mesmos Ele já falou que Ele quer que a gente Busque a paz Na nossa cidade Ele já falou que Ele se agrada De quem dá com alegria Né Então Quando A gente está buscando E a gente está esperando Para o que Deus Quer que a gente Que ele faça Na nossa vida A gente pode ir Fazendo isso Né O que que significa Amar o meu próximo Como a mim mesmo Sabe Na minha escola Ou na minha faculdade Ou no meu trabalho É diferente Né E a gente às vezes Espera uma revelação Espetacular Mas Que a palavra mais profética Que a palavra de Deus Que a Bíblia Que está aqui para a gente Todos os dias Né A gente pode Ir trabalhando No serviço do Senhor Se você Olha Se você está orando Porque você quer Às vezes né Tipo Ir para um trabalho Maior Começa com o trabalho Que você tem Né Quantas vezes A gente escuta A parábola Né Dos talentos Quem recebeu E cuidou do pouco O juiz foi lá E deu muito Quem não soube Cuidar do pouco Até aquilo Foi tirado dele Né A gente tem Uma responsabilidade De viver A nossa vida Com Deus A cada dia Né Em Gálatas 6 De 8 a 9 Fala assim Que Quem semeia Para a sua própria carne Ou para o seu próprio egoísmo Da carne vai colher destruição Mas quem semeia para o Espírito Do Espírito colherá a vida eterna Não nos cansemos de fazer o bem Pois no tempo próprio Colheremos Se não desanimarmos Não desanima Se você está ali Semeando o bem E as vezes parece que a gente está trabalhando E nada dá certo Você está lá E você as vezes começa a pensar Deve ter algo errado comigo Eu devo estar fazendo algo de errado Mas não As vezes é o tempo de Deus Ele está te moldando Ele está te afiando Né Com o ferro afiado Para você Estar conseguindo Depois alcançar A vitória E estar preparado para receber O que Deus tem para te dar Sabe É Um sacrifício de louvor Como a Bíblia fala É O sacrifício não é a gente cantar Quando tudo vai bem Né Sacrifício tem um preço Então quando a gente louva a Deus Apesar das circunstâncias Deus aceita É oferenda suave Para Deus isso Deus não se agrada com o nosso sofrimento Ele usa o sofrimento para nos moldar E para a glória dele Deus não é um Deus Que Ele quer que a gente sofra Mas Ele usa Porque na Bíblia fala Que no mundo tereis aflições Isso é uma afirmação A gente vai ter aflição Vai ter dia ruim Vai ter dia bom Mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo Isso é Jesus falando João 16, 33 Sabe Tem de bom ânimo Eu venci o mundo A gente pode ter certeza Pode ter paz Que Jesus está conosco Todos os dias É lindo A gente poder ver Que quando a gente se doa Para a obra de Deus E isso não significa que Eu vou largar tudo Para virar missionário Se doar para a obra de Deus É às vezes ser a pessoa Que vai chegar na hora No trabalho Quando todo mundo está chegando atrasado Se doar para Deus É a pessoa que não vai colar Na escola Quando todo mundo está colando É a pessoa que não vai Dar o jeitinho Na hora de pagar a conta E não pagar tudo da conta Isso são sacrifícios de louvor Isso é sacrifício sim Porque toda a sociedade Diz para a gente Que a gente tem que conquistar Que a gente tem que ser o forte Que a gente tem que ser o vencedor Pelas nossas próprias forças Mas na Bíblia fala que Quando eu sou fraco É aí que eu sou forte Porque quando a gente se deixa ser fraco Para Deus E deixar Deus ser o forte Na nossa vida É aí que Ele exalta Sabe? Eu tenho aprendido muito Sobre ter humildade Porque o que é humildade? Não é a pessoa que é inferior Não é você ser inferior aos outros Mas é você, por amor Você colocar os outros Acima de você mesma Né? A gente... É muito difícil Isso não é fácil Não é uma palavra que é fácil Da gente viver no dia a dia Sabe? É... Quando você tem tudo ali Deus não chama a gente Para uma vida estável Sabe? E às vezes a gente está Naquela vida estável A gente lutou para conseguir E parece que Nossa, se eu for tirar Qualquer coisa do que é meu Eu vou perder Mas não... Né? Na Bíblia fala que Quem perde a sua vida Aí vai ganhar A vida eterna Que é muito melhor A gente não precisa ter medo De fazer o que Deus Quer que a gente faça Sabe? Quando Deus me chamou Para largar o meu emprego A minha vida A minha estabilidade Para viver para Ele Sim, tem momentos de aflição Agora, né? Eu vivo totalmente Na dependência de Deus Mas a paz que eu sinto É tão maior do que eu sentia Com toda a estabilidade Que eu tinha Que só Deus Para realmente dar essa paz Só Deus Que pode dar a paz Que excede todo entendimento Olha, às vezes Não parece que Faz sentido E não é para fazer sentido Porque O que aos olhos do mundo É loucura Deus coloca Para a honra e glória dEle Porque Ele é o Senhor do tempo E o que que Hoje não faz sentido Daqui a um mês Vai fazer sentido Ou daqui a um ano Vai fazer sentido Daqui a cinco anos Vai fazer sentido Ou dez anos Vai fazer sentido Mas Senhor Ele é fiel e justo Né? Para recompensar a gente Todos os sacrifícios Que a gente faz Se a gente faz De coração e de alma O Senhor se agrada E Ele é fiel Sabe? Ele Enquanto eu espero Eu aprendi também A ter um coração grato Na Bíblia fala Que Deus ama Quem dá com alegria Às vezes a gente Isso não quer dizer Só sobre oferta Sobre dízimo Não é uma palavra Só sobre financeiro É uma palavra Sobre se você se doar Às vezes você É Dar com alegria É você passar Um tempo conversando Com aquela pessoa Que você não gosta De conversar É você ser paciente É você estar ali Para ouvir Às vezes é você Não responder Mesmo você sabendo Que você tem razão Mas são essas ofertas De amor Que a gente tem Para dar para Deus E Ele Se agrada De quem dá com alegria E Quando a gente fala Também sobre ter Um coração grato É justamente Quando não parece Fazer sentido Quando tudo está mal É quando Você Está vendo assim Não faz sentido Eu adorar a Deus Mas aí eu vou adorar a Deus Porque Ele é bom Quando A minha vida está mal Eu vou falar Que Deus é bom Quando As pessoas me traírem Eu vou declarar Que Deus é fiel Quando Eu não tiver os recursos Para pagar a minha conta do mês Eu vou falar Que Deus é provedor Ele provê com abundância Porque Ele é tudo isso Não muda Sabe As circunstâncias Não podem ditar Nossa adoração a Deus Na Papua Nova Guiné É muito interessante Eles são Um povo Tribal Então Tudo é comunitário E Quando você está ali A gente tinha uma música Que a gente agradecia Pela comida E às vezes Essa comida Era um arroz Com umas verduras Mas eles agradeciam Com tanta sinceridade E às vezes A gente tem uma comida Farta na mesa Em casa E a gente está reclamando Porque não foi assim Ou não foi assado E a gente Esquece Da bondade De Deus Na nossa vida A gente Às vezes Está falando Deus Por que você não me deu O carro novo Mas você nem está agradecendo Pelo carro que Deus já te deu O carro antigo A gente Se Tantas vezes A gente se volta Para nós mesmos E Deus Está ali Do seu lado Falando Olha Mas eu estou aqui Está tudo dando certo Olha Se deu certo até agora Por que a gente vai duvidar Da bondade de Deus Por que a gente vai olhar Para o que está No futuro Sabe Um Um texto Que Virou assim Um texto Muito especial Para mim Que foi um texto Que me Foi um dos textos Que eu senti Que Deus estava Me Falando diretamente Ao meu coração Quando ele me chamou Para ir para Jocum Que Existamente Mateus 6 26 Observai as aves do céu Não semeiam Não colhem Não a juntam em celeiros Contudo Vosso Pai Celeste As sustenta Porventura Não valeis vós Muito mais Do que as aves Você não tem Muito mais valor Do que as aves do céu Do que os lírios Do campo Sabe Deus Fala isso para você Hoje Você tem valor Você é valioso Para mim Eu cuido de você Isso é Deus falando Quando Eu comecei a perceber Que Não era o meu trabalho Não eram as minhas forças Que me sustentavam Porque se eu tinha um trabalho Foi porque Deus me deu Em primeiro lugar Esse trabalho Se eu tinha recursos Foi porque Deus me deu Em primeiro lugar Esses recursos Né Se ele me abençoou Até hoje Por que eu vou duvidar Da ação dele amanhã Né Quando Jesus fala Que A cada dia Cabe o seu mal Ele Assim Ele está falando Para a gente Hoje Não é uma palavra Antiga Não é algo que a gente Lê na Bíblia E fala Nossa isso é lindo Naquela época Era realmente assim Os milagres aconteciam E Jesus falava Ele andava na terra Não Ele está falando Isso para a gente Hoje Né Quando A gente começa a perceber Que A Bíblia Ela é viva E tudo que está nela Né Há poder Hoje Para agir Nas nossas vidas Quando a gente dá lugar Para o Espírito Santo Para agir Na nossa vida Hoje Né Tudo começa a mudar A gente começa a perceber Que Deus está aqui E Ele quer falar com a gente Então não tenha medo De esperar em Deus Não tenha medo De passar por esses momentos De Deus te moldando E declarar que Ele é bom E que Ele é fiel Né Eu quero orar com você agora Né Pela palavra que Deus Compartilhou Na nossa vida Hoje Senhor Muito obrigada Porque quando a gente Espera em Ti O Senhor está agindo Na nossa vida Obrigada pelos momentos De espera Senhor Obrigada porque Nós podemos confiar Em Ti Senhor Obrigada Senhor Porque o Senhor É bom O Senhor É fiel Essas verdades Não mudam Não importam As nossas circunstâncias Ajuda-nos Senhor A buscar a Tua face E não as Tuas mãos Ajuda-nos a ficar Com foco em Ti Para sempre Senhor Ajuda-nos a viver Cada dia Confiando em Ti Amém Olha meu irmão Alguém acredita em você Investe na Tua vida Sonha os Teus sonhos Você é um grande projeto de Deus Você se questiona Tenta entender Por que tanta prova Quando é que eu vou ver Torna a realidade Sair do papel Sair da terra Chegar até o céu Eu tenho uma notícia Eu tenho uma notícia pra você Deus trabalha sem a gente ver Quando menos você esperar Você vai se surpreender É tão grande o que Deus vai fazer O renegado sonhador Anônimo esquecido Agora é reconhecido Por nome, pela voz, por ser um adorador Ele sabe que o seu Deus trabalha em seu favor O renegado sonhador Anônimo esquecido Agora é reconhecido Em qualquer lugar Onde Ele passar Ele sabe que o segredo da vitória É adorar Olha, meu irmão Alguém acredita em você Investe na Tua vida Sonha os Teus sonhos Você é um grande projeto de Deus Você se questiona Tenta entender Por que tanta prova Quando é que eu vou ver Torna a realidade Sair do papel Sair da terra Chegar até o céu Eu tenho uma notícia pra você Deus trabalha sem a gente ver Quando menos você esperar Você vai se surpreender É tão grande o que Deus vai fazer O renegado sonhador Anônimo esquecido Agora é reconhecido Por nome, pela voz, por ser um adorador Ele sabe que o seu Deus trabalha em seu favor O renegado sonhador Anônimo esquecido Agora é reconhecido Em qualquer lugar Onde Ele passar Ele sabe que o segredo da vitória É adorar É adorar É adorar Gente, adorar é quando a gente busca a face do Senhor E não apenas as mãos dEle Amém E hoje o que a gente mais vê É a gente só dizendo pra Deus Me dá, me dá, me dá Querendo coisas e não querendo Deus Carol, você tocou hoje provavelmente Num dos grandes mistérios E num dos maiores desafios da fé cristã Né, eu tenho uns aninhos a mais do que você Que é esperar É esperar E olha, quando a gente aprende a esperar com paciência Como é bom Porque a gente pode, vai ter que esperar Então o que vai esperar Tipo vida de qualidade Você pode esperar Ou então você pode simplesmente Pacientemente esperar E um, eu tava falando com a tua mãe mais cedo Me alegando com a sua presença aqui no programa E dizendo que pra mim Uma das grandes, assim, alegrias De ter jovens como você aqui no programa É que a gente pode pegar Quanto que a gente quiser sobre missões Mas a coisa mais linda É ter simplesmente a pessoa que disse Eis-me aqui e tá indo Vim e falar E venha ser esse medo Porque as pessoas têm medo de obedecer Elas acham que elas não vão aguentar Que elas não vão conseguir Que elas vão odiar aquele lugar E na verdade Uma vez que a gente obedece e vai A gente vê que não é nada disso É uma verdade Deus, ele vai e coloca na gente um amor Porque ele, para o que ele quer Ele sonha os nossos sonhos E quando a gente tem essa coragem, então De obedecer e de esperar Daí aquele pequeno, o esquecido Ela é uma sonhadora, uma maluca Ela tá pensando em algum emprego dela É, mas Deus tem um plano E ele tá trabalhando Eu muito cedo na minha vida Falei sim pra Deus E comecei com essa mão no barranco do rio Amazonas Na verdade eu considero até que eu comecei antes Eu comecei quando eu saí de casa Fui pro seminário Depois a gente foi lá pro interior do Amazonas E Deus, vivemos assim momentos sem dúvida de desafio difícil Ai, mas eu não me arrependo de nada Foi tudo tão maravilhoso, tão bom pra minha vida, pra mim Então eu desafio você, que Deus tem chamado E que ele tem dito, eu tenho um propósito pra sua vida Eu quero te usar E você tem tido um medo Você lhe dito, ai não Não tenha não Não tenha não Hoje essa mensagem não foi só pra essas pessoas Foi pra todos nós que temos que esperar Que faz parte da vida cristã Mas a minha oração hoje com o Carol É que Deus tenha renovado Ou então tenha usado você efetivamente Pra chamar pessoas pra obra missionária O seu exemplo Deus te abençoe Deus te abençoe, mãe de quatro Que tá aí no ministério Lançando o CD, o primeiro CD Mulheres iniciando, indiferente, isso é top Isso é Deus Você esperou, esperou, esperou O dia chegou, tem que terminar Gente, todo mundo que participa do programa Alguém é premiado sempre com o CD do cantor Vocês sabem disso E quem vai levar o CD lindo Top, vocês viram, né? A capa É a Regina Moraes Aqui do Rio de Janeiro Regina, parabéns Deus te abençoe Que você seja grandemente abençoada Aqui pelo CD Da Débora Com quem a gente vai terminar o programa Obrigada, Carol Vai voltar agora quando? Pra Papua Pra Nova Zelândia E depois, enfim Papua No final de outubro Eu tô voltando pra Jocum E a gente vai Pra justamente Já agora no final desse mês? No final do mês Porque já tem escola rolando Entendi Então precisam que a equipe volte Irmão, quem quer sustentar Ela anda logo Não demora não Pode mandar uma oferta especial Ou pode sustentar de forma continuada Imagina que seria o ideal Não é verdade? Nossa, o que Deus colocar no seu coração Então tá O contato tá na tela Ou então tá lá no nosso site No página do Voz Mulher Deus te abençoe, Carol Deus te abençoe, Débora E Deus te abençoe Cada um de vocês Que estão em casa Com a paz do Senhor Jesus Aleluia De Deus te abençoe De Deus te abençoe Te abençoe, amarei o teu altar Com mistura e harmonia O galmo e incenso puro O perfume santo e puro eu te darei Eu Te darei perfume santo e agradável pra Teu louvor Eu Te darei incenso suave de santidade pra Te, Senhor Eu Te darei perfume santo e agradável pra Teu louvor Eu Te darei incenso suave de santidade pra Te, Senhor De uma especiaria farei o Teu altar Com uma história guia única Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim